Deixa eu dar um alô pra Márcia, que tá ligadinha lá assistindo. Oi, Márcia. Boa noite, Maria. O Neto tá muito elegante hoje. Adorei a gravata dele. Valeu. Muito obrigada, gostou da gravata, né? A Márcia tem bom gosto. Márcia, ó que chique, hein, Márcia? Ó o detalhe da gravata. Curtiu, gostou, gostou? Eu vou mostrar agora a camisa. Essa eu faço questão. Adorei essa camisa, gente. Adorei essa camisa. Olha só, que linda. Gostou? Olha o detalhe, olha o detalhe aqui, ó. Chega aqui, Tiagão. Ó que linda essa camisa. Ó que beleza. Muito bonito, né? Baixa a lente, Tiago. Isso, valeu, meu amigo. Olha só que legal, gente. Essa camisa maravilhosa é da Iate. Ó que bacana, gente. Linda, né? Aliás, quero mandar um abraço pro Júnior, que é o representante comercial da Iate. A camisa tá linda, gente. Adorei essa cor. Ela é confortável, fresca. É linda, gente. Gente, a Iate tem vários modelos. Aliás, eu quero destacar pra você aí, que tá assim no programa Piracicaba agora, já a coleção Outono Inverno da Iate. O Júnior mandou pra mim. Um abraço pro Júnior. Ele mandou com exclusividade, né? Tô, dá uma olhada nessa coleção que tá chegando agora. Lançamento Outono Inverno da Iate. Gente, olha que lindo, gente. Hã? Hã? São blusas, jaquetas, calças. Lindas, lindas, lindas. Como essa camisa que eu tô usando. Uma camisa muito, muito boa. É uma camisa que veste muito bem. É gostosa de vestir. E você tá tendo imagens aí da coleção, a nova coleção Outono Inverno da Iate. Gente, a Iate tá presente aqui em todo o Brasil. Aqui em Piracicaba também. Você encontra a marca Iate em todo o Brasil. A Iate é uma fábrica que tem aí, né? Essa grande possibilidade de servir todos os estados do nosso país. Então você encontra a marca Iate nas melhores lojas, grifes, né? Aqui no Brasil. E aqui em Piracicaba você também encontra. Eu já vou falar onde você encontra, viu? A Iate Master. Olha só que legal. Vista sua liberdade, como eu, aqui com essa camisa linda, que eu adorei. Sabe aonde eu peguei essa camisa? Aí sim, hein? Na Homem Chique. Você tem a coleção completa na Homem Chique. Se você quer dar uma olhadinha nessa camisa, né? Que eu tô mostrando pra vocês o acabamento dela. É maravilhoso. Veste. Adoro essa camisa. Adorei essa camisa aqui. Ei, Júnior. Tô chique, né? Gostei dessa camisa aqui da Iate. Você vai encontrar na Homem Chique. Homem Chique. Aqui em Piracicaba e região. É na Rubejamim Constant. 923, no centro. Galeria Pagmenos, Santa Terezinha. E Rua Veríssimo Prado, lá em São Pedro. As três lojas da Homem Chique. Você vai achar aí, então, a coleção da Iate. Um abraço pro Júnior. Um abraço pro amigo Samuel. Pois não, Maria? Neto, ó, o pessoal tá elogiando esse seu look aí de hoje. O Carlos tá aqui dando boa noite. Neto tá chiquérrimo. E como se diz aqui em Piracicaba, né, Carlos? Que a gente fala, tá chique no último, né? Chique no último. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, viu? A Iate tá bacana essa coleção, viu? Já tô vendo aqui o que que eu vou buscar lá, Júnior. Ó, ó. Que chique. Muito legal. Pois não, Maria? Tem mais, o Leandro também tá aqui. Ô, Leandro. Aliás, qual das gravatas que você vai me dar, Neto? É uma mais bonita que a outra. O Leandro é um que adora suas gravatas aqui. Seus looks, suas camisas, né? Tu tá perguntando. Ô, Leandro, vai conhecer o Homem Chique. Lá tem gravata, tem camisa da Iate. Ele quer uma gravata. Vamos dar uma gravata de presente. Ele quer, Neto. Vou dar uma gravata de presente pra você, Leandro. Você vai escolher, vai deixar separado. Vou passar lá. Tá bom? Ele adora as gravatas aqui, né? Um abraço pro Leandro. Obrigado, meu amigo. Homem Chique, viu, gente? A coleção tá maravilhosa. Você tem que dar um pulinho no Homem Chique pra conhecer de pertinho. Ver a qualidade. Você vai se apaixonar. Você merece. Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso?